Não posso reclamar de nada Se eu tenho você aqui Iluminando o chão da estrada Também o que eu escolhi Não posso acomodar na fala As coisas que são pra sentir É só olhar na minha cara Pra ver meu coração sorrir Você foi meu melhor presente Que tão gentilmente a vida me deu Agora é só cuidar direito É tudo tão perfeito entre você e eu Não posso reclamar de nada Se eu tenho você aqui Iluminando o chão da estrada Caminho que eu escolhi Não posso acomodar a fala Há coisas que são pra sentir É só olhar na minha cara Pra ver meu coração sorrir Você foi meu melhor presente Que tão gentilmente a vida me deu Agora é só cuidar direito É tudo tão perfeito entre você e eu Minha mãe, meu pai, meu pai, meu irmão Minha mãe, meu pai, minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe Todo mundo que tá participando nessa Você foi meu melhor presente Que tão gentilmente a vida me deu Agora é só cuidar direito É tudo tão perfeito entre você e eu Um abraço, um abraço, um abraço